Duas pessoas de 20, 28 anos foram atingidas por disparos de arma de fogo durante uma confusão que foi registrada em Teoflotone. Segundo o NAR, o boletim de ocorrência, o suspeito da ação criminosa é um bombeiro militar que estava em horário de folga. Fé Antônio, vai vir para falar sobre isso, né Fé Antônio? Que confusão foi essa, hein amigo? Muito bem, Nicomedes, de acordo com informações das duas vítimas, elas dizem, contaram a polícia no atendimento nos hospitais, no hospital Santa Rosália, para onde foram encaminhadas, que passavam pelo local, tiveram um atrito verbal com o suspeito pelos disparos e aí ele teria tirado sem motivação. Porém, ao fazer contato com a pessoa suspeita pelos disparos, que é um bombeiro militar, ele disse que passava pelo local e viu um dos suspeitos, um dos feridos, tentar invadir a casa da mãe dele, que está desocupada na rua Oscar Romero, na Vila Esperança, Zona Sul de Teoflotone. Ah, ele passava, então, parou a moto e foi perguntar ao cidadão, olha, mas peraí, você está entrando aí nesse imóvel com que intenção, qual o problema, o que você está querendo aí? E ele disse que foi tratado de forma ríspida, com palavras ríspidas por parte do cidadão e que aí ele insistiu, falou, não, essa casa é da família, e ele insistiu e aí o cidadão pegou o telefone, ligou para alguém e falou, olha, dá um pulinho aqui, porque tem alguém aqui que está me peitando aqui, está me questionando aqui e aí vieram mais duas pessoas, uma de capacete na motocicleta e a outra sem capacete no mesmo veículo. E os três, segundo informações do cidadão, do suspeito pelos disparos, os três começaram a investir contra ele, um inclusive tentou golpeá-lo com o capacete e aí ele efetuou os disparos. Um ficou ferido no local, outro fugiu, conseguiu, os outros dois conseguiram fugir, sendo que um foi levado para o hospital. É um de 20 e um de 28 anos. O militar, que estava em horário de folga, ele saiu do local com medo de represália, porque, segundo os levantamentos da polícia, é uma área de intensa atividade de crimes, principalmente de tráfico de drogas, ele saiu do local para se proteger e acionou imediatamente o bombeiro, o SAMU, a polícia militar para tomar as providências. O bombeiro militar, após o registro, ele foi encaminhado à delegacia, prestou o depoimento e aguarda, em liberdade, a decisão das investigações a respeito dessa situação. Nós consultamos o comando da Companhia do Corpo de Bombeiros em Teoflotone, em Nicomédias, a respeito dessa situação. Fomos informados que o caso está sob avaliação ainda, porque o militar, ele agiu, ele estava no horário de folga, inclusive, apesar de que ele se identificou no momento em que estava sendo atacado, ele se identificou como policial militar, como bombeiro militar, mesmo assim as pessoas não respeitaram essa situação. Há uma testemunha que, inclusive, confirma esse mesmo relato do bombeiro, do bombeiro militar, que ele se identificou, que ele foi, acredito, foi cercado pelos três cidadãos e teria agido em legítima defesa. Então, tudo isso está sendo analisado pelo comando para uma possível manifestação a qualquer momento. Nós vamos continuar acompanhando o caso Nicomédias. Claro, porque tem o inquérito, né, que corre com a Polícia Civil e tem também qualquer procedimento, né, a partir da decisão do bombeiro, né.